Olá, sejam bem-vindos a mais um Pain Responde! Eeeeeeeeeee! Todo mundo feliz e a edição dessa semana é especial porque o Samira vai ser defada! Só porque eu acho roubado, né? Pô, agora é f***o mesmo! Um defasso, 4 skills, maravilhoso! O leque roubado tem que ter esse tratamento, agora a caixa? Ninguém toca na caixa, né? Mas tudo bem! Primeira pergunta vai ser pra todo mundo, essa pergunta nunca foi... É inédita no Pain Responde, mas ela é boba, mas eu gostei! Pergunta do DegustavaPG Se fosse pra ter um relacionamento com algum campeão do LoL, qual seria? Quem quiser começar? Samira! Samira? É... Ele é muito bonita, velho! O personagem é... A Kaisa também! É, a Kaisa também! A Kali! Sei lá porquê... Estiloso! Budi? Budi! É... Acho que Irelha! Não... Ah... Ah... Você tem que escolher uma! Maybe Saki? Eles são bonitas! Você está pronto? Claro! Claro! Eu vou! So não! Sorry! Sorry! Não, não! Por que eu vou responder também, então eu vou de aferes! Pergunta pro T-Nones do Are You Ready? É uma pergunta e uma afirmação que eu não sei se eu concordo, você também não sei se vai concordar ou discordar. Eu acho que vai discordar! A pergunta do Orbeiro é a seguinte, por que não usam o Zed no competitivo, mesmo campeão, sendo tier 1 na mid lane? Assassino hoje em dia já começa sendo tier 2 pra 3 ali, que se faz arma guarda ali em qualquer matchup e o assassino vai conseguir fazer muita coisa. Mas é muito difícil porque, ainda mais esse método de control mage, se você pegar um assassino e não conseguir matar outro control mage, que vai ter zone 100% aos 10 minutos de jogo, você vai ser menos útil que ele. Então, é um champion que não vale a pena, normalmente não tem uma pressão na lane assim, por si só, depende muito de gank, então no meta de hoje em dia, que eu acho que as lanes são bem independentes e conseguem fazer as coisas sozinhos, não dependem muito do jam e tudo mais, não creio que funciona não. É uma tristeza, é uma guarda barata, stopwatch, zonas barato e a the carry desaust. É, dá nem pra clicar. Eu acho que a última vez que eu fiz Zed no competitivo é que eles usavam em cima de Kork, que aí é um pouco chato, que ele não pode fazer zonas. Pergunta pra todos do Guimarães. No jogo contra a Renzga, vimos piques bem diferentes e que pra algumas pessoas estão fora do meta, mas são confortáveis pra você. Na hora de colocar na balança, o que vocês acham? É mais interessante um pick confortável ou com o que necessariamente tá no meta? Conforto ou meta? Acho que tem que ser um mix, né, dos dois. Acho que o player tem que estar confortável pra jogar com o campeão, às vezes tem boneco que tá no meta, só que, sei lá, o cara treina, não faz muito estilo de jogo dele e às vezes não vale muito a pena ficar insistindo, tá ligado? Então, ele pode optar, às vezes, por pegar um que tá mais na zona de conforto deles e tá um pouco no meta também, pode ser um top tip, mas pelo cara gostar muito do campeão e tal, pode fazer com que ele seja melhor do que os que dão meta pra ele, tá ligado? Às vezes é difícil aprender também o campeão, nossa, o nome de Jace, Jace é um campeão, o que que mais? Bairi Jace? É, Jace é triste. O pior é que ele tá muito triste, coreano tem que banir, Bairi. Acho que não ganhou o jogo de CBLOL já, Jace. Os coreanos acho que sim. Só o Parang, eu acho o Wiser. O que que você não pôde jogar? O E. É TUNK, não é TUNK. É que AP ou o Q? É, o AP é o Q. Carioca. Pergunta do Sage13Underline. Com as alterações na jungle pro próximo patch, os bonecos que dão um clear muito rápido serão afetados, como o Kimber, Jill, Jill, etc. Será que podemos ver a volta de campeões que conseguem fazer algo no early game com Java, Lee Sin e Elise? Possivelmente sim. Eu tenho que, a gente tem que ver tipo, quão afetado vai ser esses campos, se não vai valer a pena você ficar farmando. Normalmente quando os campos são nerfados, os jogos que ganham que aparecem mais. No momento não tá aparecendo muito porque os campos são muito fortes, então você pegar alguma coisa que ganha que agora não vale a pena. Porque se você perder tempo gancando e o outro cara estiver farmando, ele vai ficar na sua frente. Mas pra essas mudanças eu acho sim que pode voltar a aparecer Java, Elise e esses jungles que são fortes no nível 3. Nada mais divertido do que o jungler pegar nível 6 antes da solo lanter. Que é super legal. Robô, pergunta do Pefi Marajo. Qual foi a ideia de pegar Xogar? E queria dizer também como torcedor que gostei da gameplay esse final de semana e parabenizar o time pela melhora. Olha que fofo. Humilde, humilde, humilde. A ideia basicamente foi que Jayce é um campeão que é difícil de counterar e ele tinha muitos tops banidos. A Camila, a Manila e a Irelia. Muitos campeões são bons contra o Jayce. E eu precisava de algum campeão que segurasse ele tranquilo na side, jogasse sozinho e jogar um pick muito bom. Porque ele tem muito sustain. Camila e Manila. Tem bastante sustain, então... Mesmo ele pegando bastante kill early game eu consegui segurar ele tranquilo na lane em geral, então... É um pick bom em geral contra o Jayce porque não morre basicamente. Você fica lá pra centro na lane com sustain e pronto. Enche bastante o saco também. Sim. O moleque tem que ficar parado no auto-ataque, toma um Qzinho, chore. Pergunta pra todos... Se vocês pudessem... Do Painting Cons. Se vocês pudessem ser um personagem de algum desenho, anime, filme, série, etc. por apenas um dia. Qual escolher? Essa limitação de um dia é péssimo. Eu seria o cara do Jumper lá. Levi? Que? Que Levi do Jumper? É um filme? Eu seria o Levi então. Eu não sei não. Eu seria o Saitama. Não assisto muitas pessoas. Break the world. Break the world. Punch the world. And you. Maybe Iron Man. Iron Man? Sim. Eu ia voando. Ah, não sei. Piratax Chica. Pergunta pro Lucy. Lucy! Você jogou no Brasil em 2019 e 2020. E aqui você está de novo. Qual é a sua favorita comida do Brasil? Minha favorita comida é picanha. Você gosta do Sushi brasileiro? Hum... Na verdade, o Sushi brasileiro é... Kind of bad. Eu acho que eles foram para os bons. Uma vez que eu fui, eles foram para um bom lugar. Eu acho. Os japoneses. E você gostou? Ah, esse lugar foi bem. Ok. Pergunta pro BRTT do Sr. Condoriano. Enfim, Ed. Foi precoce? Foi calculada? Foi... Não. Eu buildei errado mesmo. Foi tipo... Eu estava numa situação que eu estava muito atrás. Tá ligado? Só que eu estava pensando... Eu ia fazer BT de segundo item, que é geralmente que eu faço. Só que eu pensei... Mano... Se eu fizer BT, eu já estou muito fraco. Eu já vou ficar muito sem dano. Aí eu falei... Mano, eu vou fazer boom. Só que aí, por algum momento, eu esqueci da... Da passiva. Ah, mas tranquilo. Não acho que ia mudar muita coisa, não. Não dá nem pra chegar em 60, né? Porque tem... Tem que deixar o item. Exato. Pergunta pro Tim. Da Havaiana. Como você enxerga alguns campeões da midlane que podem rotacionar com facilidade, como o caso do Galho e do TF, em relação aos que não podem? Acho que é por isso que eles são tão pique ou bam? Então, normalmente, o que estão fazendo hoje em dia, como o meta tá muito Oriana, Syndra, Victor, que são champions que ficam mais na rota e pressionam bastante, é... Acaba que você pode escolher os dois lados da matchup. Você pode jogar tanto pro mapa, pegar Galho, TF e ficar rotacionando, você vai receber um pouquinho de pressão desses champions de Oriana e Syndra. Mas, seu estilo de jogo é diferente, quando um quer jogar diretamente pra lane e pressionar o TF pra não deixar ele sair, o TF quer arrumar uma janela ou outra, que ele sempre arruma porque ele ulta e vai pra qualquer lugar do mapa e consegue gankar. Então, dá pros dois serem utilizados hoje em dia, mas eu acho que depende muito do time e como quer jogar e tudo mais. Pergunta da Giovanna pra todo mundo. Atualmente, qual role vocês acham que mais influencia no jogo, Bah? Qual role mais roubada? Jungle. Sempre Jungle. Sempre é Jungle, sempre vai ser Jungle. Pra solo kill, vocês concordam nessa prioridade também? Jungle também, sim. Jungle. Jogando mid lá, com o Sylveger, chega o Meryl. Diga o Kanago 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso que eu nem jogo, jogo forte agora. Joga a The Care de maquinho, é muito mais forte. É por isso que o Luz tá ranking 1, pô. Eles jogam, só joga Jungle. Aquele stop lead. Pergunta pra todos, novamente, do Hiroki Yoshiro. Acho que cada um deve ter um champion favorito que mais gosta. Com isso em mente, o que vocês mudariam neles pra que eles fossem viáveis no competitivo? Se não forem já. Cara, eu mudaria a passiva do Drake, hein? Falaram que você ia responder isso, sabia? Eu acho uma das piores passivas do jogo, mano. Porque, tipo, pra ser ult, você tem que garantir a kill, tá ligado? Antes de morrer, então é muito 880. Por isso que eu acho que um dos motivos dele é não ser tão viável, assim. Se ele tivesse uma passiva mais forte, eu acho que... Fora, ele deve ficar muito tenso quando você tem 500 estéril. Sim. É muito nervoso. Fica todo mundo, os dois times, né? É. Quantas vezes ele não pode matar, a gente tem que dar kill aí. Acaba fazendo merda, às vezes. O meu é tristano, eu acho que eu colocaria uma barreira no top e só fica um V1. Sendo de agulha. Na resposta, né? Eu acho que mudaria o W do galho pra voltar igual antigamente. Podia dar W flash. Não, não faz isso não. Nossa, pelo amor de Deus. Era no counterplay, pô. Criava muita janela pra você fazer play, velho. É muito obado. É muito obado. Sinto um monte. Aquele galho com Nimbus. E agora? Você só fake. Ficou flash. Que bom agora. Making zone. E eu faria o quê do Vega? Seria 3 hits em vez de 2. Caralho. Seria o quê? Um milhão de atos. Farmar 3. Farmar pro galho no tempo. Lucie, o que você... Qual campeão você vai buff? Blitzcrank. Uh, legal. Eu quero jogar... Um tipo de shit. No jogo de profissional. Você sabe qual buff ele precisa? Um grande episódio do irmão. Caralho. Talvez... Algo assim. Algo assim. Ou talvez não mais slow no W. É. É verdade. O único champion do jogo que toma um debuff da própria skill. Não tem sentido. Robô. Do Yuri. Viu um tweet do Jooks falando que nesse meta de NAR top tem chance de aparecer o Yasuo. Você acha que tem chance mesmo ou não tem ninguém que joga bem? Cara, eu acho que não. Não é nem porque não tem jogadores bons, é que o MegaNAR foi muito pufado. E aí o NAR no MegaNAR vai matar o Yasuo muito fácil. Muito fácil mesmo. Ele mini, beleza. O Yasuo ganha, mas agora quando ele tá Mega o Bagulho tá doido. Então acho que Yasuo não funciona mais contra ele quanto é disso. O MegaNAR dá muito dano. Tipo assim, muito mesmo. O MegaNAR tá... Mas é só a pedra, não? Oi? É só a pedra, não? O E também dá mais dano. O Mara rinde. O Q dá mais slow, uma pedra, mais dano. Dá osso. Tá brincando. Se ele perde o Boomerang e vira o MegaNAR, porque ele fica com o D1? Fica. Pergunta pro Lucy. Lucy... Por que você acha que não vemos muitos apoios como o Lulu ou o Janna? A única coisa que você acha que é o Maze. Nessa meta, tem apenas um campeão, como o Seraphine. Ele pode usar o Maze suporte. O outro suporte é um pouco ruim. O que ele recebe o Vision, ele tem o Vision também. E a Lame Phase 2, então... É isso aí. Você gosta do Seraphine? Eu... Eu... Eu quero jogar, mas... Esse... Meu Maze não acredita em mim, então... Eu gosto de jogar. Poxa, mó roubada. Carioca, pergunta pra você do Pace Jr. Já foi muito dito sobre como sua família te apoia muito. E isso a gente vê aqui no Twitter todos os dias. Como que isso impacta o seu jogo? Do tipo... Minha família ama o que eu faço. Isso te impulsiona? Ou te atrapalha? Nossa, isso impulsiona, com certeza. Eu fico muito mais relaxado de saber que eu tenho apoio deles. Eu acho que... Se ele não tivesse me apoiando ia ser muito mais difícil, porque... Eu sempre ia estar com a pressão de... Mano, preciso fazer alguma coisa, porque... Eu não tenho apoio deles, tá ligado? Isso me acalma muito e... E é isso, eu sou muito grato por isso. Que fofinhos. Pergunta do Edu Góes pra todo mundo. O que vocês acham do Viego? Vai pra jungle? Vai pro top? Vai pra ser no competitivo? É ruim? É só solo kill? Eu tenho jogado bastante com ele, mano. Eu tô achando ele legal, mas eu acho que... Não é um campeão no competitivo. E se fosse, eu acho que não seria jungle. Eu acho que ele tem muita cara de ser jungle no competitivo. Acho que ele seria mais mid ou top. Provavelmente mid. Eu acho que jungle, mano. Eu não vejo ele sendo lane, não. Eu achei muito fraco, mas eu também. Eu já vi uns mid que... Eu acho que é das melhores minhas. Pegar um V contra um Renekton da vida, assim. Não, não. Top é difícil porque os... Parece legal. Os Renekton tudo parrudo, mas mid acho que é. Mas eu acho que vai ser tipo um caindo da vida, assim. Que tipo, você consegue jogar na jungle e tal, é divertido, mas raro vai aparecer competitivo. É muito divertido. Ele ganha de jogar top, cuidado. Confidei uma vez. PTT. Pergunta do Stumpasso. Como AD Carry, o que você acha dos hypercarries de modo geral? Não são viáveis porque os jogos acabam muito cedo ou porque são ruins no early game? O que você acha? Então... Kaiça é hypercarry. Eu acho que a galera... Que sim, coque quei. É, tá ligado? Porque tipo, Kaiça late game é muito forte. Tá ligado? É porque ela... Ela não parece hypercarry porque ela já é muito forte early game também. O moleque é muito balanceado. Ele é forte early, mid, late game, forte skimmings que não morre, tá ligado? É só questão da... Da utilidade deles pro time, cara. Você demora muito pra crescer. Você vai ficar tipo, esperando dois, três itens às vezes pra entrar na partida. Pra fazer o que uma... Um Jin faria, uma Kaiça faria. A maioria das vezes não vale a pena, né? Eu acho que é só por isso mesmo. Pelo Power Spy que demora muito. E os jogos serem muito rápidos. Muitas lutas... Dragon, Holy Game, Geralt, essas coisas. Uma coisa que eu sinto é que muito hypercarry antigo é um pouco desatualizado com esses nós. A Kaiça faz muita coisa em cada skill dela. São muito fortes. O que a Caitlyn faz? É tiro. Um tiro mais forte. Uma rede. Uma trap. E o... Os itens também pra esses... Pra esses hypercarrys também não encaixam muito bem. A Caitlyn... Tipo, dá pra fazer o matar Kraken e tal. Mas... Sei lá. Não combina muito, tá ligado? Com o champ. O Kog mal também. Não tem item muito bom pra ele. Não tem item muito bom pra ele. Falta de item então também. É. Pergunta pra todos. Qual foi a sensação, comunicação na hora do Miss Click e do Stopwatch? Vocês viram Miss Click e do Stopwatch? Você ficou quietinho? Eu tava do lado dele. Meu Deus. Já comecei a rir. Já mano. Eu não vi esse play não, né? Eu vi a razão. Ting. 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 Então não teve um... Ops. Meu? Meu teve. Caralho. Dedo gordo da porra. Foi me tentando mudar de lugar? Não mano. Eu simplesmente sei lá. Fui mexer o dedo assim. E bateu. É. É porque o teclado que eu uso é muito sensível às teclas, tá ligado? Então... Simplesmente meu dedo bateu, mas eu não tenho que falar. Uma soa que nem precisava dos Topwatch. Carioca. Rek'Sai já teve muito espaço no competitivo. Especialmente com LeBlanc no mid. Ou Inferno. Sendo praticamente pickleball em muitos jogos. Há um tempo atrás ela era mais lutadora. Mas tem uma galera fazendo vídeo de letalidade. O que você faria pra ela ser útil nos jogos? Eu acho que... Com a atualização que vai ter dos campos. A Rek'Sai é um campeão que pode aparecer. Eu acho que ela não tá aparecendo muito. Não é muito viável porque... Justamente porque ela não faz os campos muito rápidos. Ela é um jungle mais focado em gankar. Eu acho que só precisa, tipo, do nerf nos campos pra ela voltar a aparecer. Porque ela é um ótimo jungle se você quiser ficar gankando. Se quiser jumbar lá o jogo cedo. Acho que ela é um ótimo boneco. Não daria muito, muito não. Só os campos. Você já me fez perder PDL com o dia de letalidade. A Rek'Sai com aquela build é muito roubada. Um... VTzinho no dash? É uma gada, é. É uma gada. O Exito também é esse. Eu não sei. O meu time não sumou. Pergunta pro BRTT. Por que que a Ashe sumiu tanto do meta? Não tem build também? O pessoal quer jogar de ADC. O que aconteceu com a Ashe? Sim. Não tem item, né? A build dela tá meio torta. Mas eu acho que dá pra jogar ainda. A lane dela continua muito forte. O spike de 3 itens também é muito forte. A questão é que ela entrava muito cedo no jogo por conta da build de blade e tal. Então... Agora não podendo fazer essa blade de primeiro item. Eu acho que por isso que fez ela sumir bastante. Mas agora ela é mais um hyper carry assim que você vai pegar mais pra escalar. Esperar uns 2, 3 itens e entrar no jogo. Mas continua com a lane muito forte. Alguns times já usaram no competiu. Mas como eu falei é muito mais difícil de aparecer. O competiu não prioriza tanto que não é bom no começo, né? Porque tem muito impacto no começo. Exato. Team! Última pergunta desse penespond. No último penespond você disse que se destacou no último sprint com campeões mais garçons. Você esqueceu da LeBlanc? Ou talvez se não, todo mundo roubava suas kills? Não... Tipo... Teve bons jogos, acho que tipo o Zoe, por exemplo. Tive bons jogos também em LeBlanc, mas... Galha e TF pra aquele time, pra que a gente... Do jeito que a gente jogava, acho que encaixava muito bem e acabava... Sendo até jogos mais rápidos que a gente tinha. Então por isso dei destaque pra esse Champions, mas... Eu acho que eu tive bons jogos de Zoe, Lúcia, LeBlanc, esse vídeo passado. Oi? Colocou no meio ali, mais nick. É que a LeBlanc se destaca porque faz muita play bonita e o pessoal adora, né? Da IK, 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 né? Então esse foi o penespond. Esse A foi mais sincero, eu senti. Esse penespond foi mais... Esse foi legal, cara. Foi legal, pô. Muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo, deixar suas críticas e sugestões nos comentários. E a gente te vê na semana que vem. Tchau! 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 Tchau!